Oi amiga sua louca começando mais um vídeo aqui no canal novamente na região da 25 de março dessa vez na loja heavy makeup que é uma distribuidora de maquiagens e acessórios com preços incríveis aqui fica na rua 25 de março mesmo número 12 meia um o foco da loja é realmente box fechado por eles serem uma distribuidora tá então vou falar para vocês os valores do box e aí dividindo a unidade quanto vai sair no atacado para vocês terem noção de quanto dá para colocar em cima para vocês poderem revender os seus produtos e vou falar também o valor unitário no parede para quem quiser comprar para uso próprio lembrando que aqui na heavy makeup vocês tem cupom de desconto na loja física é só apresentar o print lá no caixa pagando em dinheiro que tá valendo caso você não tenha como vir na região da 25 de março eles também enviam para todo o brasil o link do whatsapp vai ficar aqui embaixo para você já entrar em contato direto com as vendedoras e também vou deixar um pouquinho para vocês olha de algumas fotos que vocês conseguem encontrar esses itens na lojinha da shopee da heavy makeup tá então vou deixar o link aqui embaixo também para vocês poderem dar uma olhada já deixa sua chuva de joinha se inscreve aqui embaixo no canal compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir e aí e aí amigas então vou começar logo com esses kits que eu achei sensacionais olha essa da sabrina sato eu tô completamente apaixonada uma esponja dupla que ela tem formato de coração e aquela esponjinha que ela é cortada sabe que a minha favorita inclusive flat e aí ele vem com um lacinho tudo fofo e tem até um suporte para poder apoiar tá saindo olha o kit todo no varejo por 15 reais ou então no atacado né por 11 e 66 se a gente for dividir tá que eu mais gostei que tem várias cores ó eu mostrei uma puxando para o vermelho tem aqui também cor de rosa tem um marsala muito lindo olha só esse nude verde também acho que é a gente pode escolher nossa cor preferida outra coisa que eu amei esse kitzinho que vem o roller junto com a guacha a guacha ela é usada para a gente poder fazer os contornos né então dá para a gente colocar no maxilar dá para usar ali perto da área dos olhos tudo para deixar nossa pele ainda mais linda e aí tem o preto e tem o verde também aí tem até o branco aqui para trás gente o preço é excelente um dos melhores que eu já vi 20 reais no varejo ou então no atacado por 15 tem esse outro kitzinho da sabrina que é muito fofo olha vem com um kit de um kit né então tem a escovinha de limpeza facial que ela é nesse formato de coelho tá vendo coisa mais fofa e duas esponjas uma com formato gota e essa outra de cima aí tá saindo por 14 reais no varejo ou então no atacado vai ficar 10 e 56 a unidade dividindo também tem vários kitzinhos olha com cores diversas para a gente poder escolher olha só que voltou para o estoque essas esponjinhas de limpeza facial com formato de polvo gente isso daqui vem de nível master vocês não estão entendendo ela é excelente você coloca aqui embaixo seu sabonete líquido com um pouquinho de água e vai apertando solta muita espuma fica super macio mesmo atrás tem os pacotinhos né para poder embrulhar uma uma e aí aqui ó kit tá que vem com 12 unidades tá saindo por 36 reais gente pelo amor de deus vem aqui com 12 unidades por 36 reais é como se cada uma saísse por três ai eu amei esse kitzinho também achei tão fofo olha isso meu Deus a garota toda desastrada né vem com uma escovinha de limpeza facial que é bem macia uma esponja e essa outra ó que é de um lado é para poder limpar também o rosto e vem a espátula para poder aplicar produto esse kit aqui tá saindo olha no varejo por 16 ou então no atacado por 14 cada espelho fofinho que chegou da marca sabrina assado vocês não estão entendendo olha isso muito bonitinho esses no caso são de make está vendo aí são realmente makezinhas tem vários modelos acho que são três no box ou até mais esse de trás foi o meu favorito da vida inteira eu amei tá saindo olha cada um deles por 10 reais no varejo então sete cinquenta no atacado aí para o lado tem assim que tem cinco formatinho de coração e tem redondinho olha aqui esse de flamingo tem de coroinha tem esse também olha que é de cílios muito fofos né e o preço também tá muito bom olha que demais esse pacotão que vem com várias esponjas de formatos diversos tem as gotas tem essa menorzinha também que é excelente para aplicar corretivo vem aqui também com esponja de aplicar pó e as queijinhos tá saindo cada um desses kits por 9 no varejo ou então no atacado a unidade dividindo vai ficar por 6,83 e aí eu achei um outro bem diferente também ele vem aqui com alguns aplicadores tem esse que é para poder usar nos cílios ou então até na sobrancelha e aplicador de batom gostei gente tá saindo pelo mesmo valor base novidade aqui da marca bela fêmea essa daqui a velvet skin a embalagem dela é coisa mais linda né em cada box vem com seis tons então tem seis tons claros e esse aqui de seis tons escuros tá vendo não a própria perfeição que doida para testar de verdade aí tá saindo olha o box todos 177 reais a unidade no atacado dividindo vai ficar 7 e 37 gente preço excelente ou então varejo por 9 gente olha que demais isso aqui é uma caneta delineadora que ela tem cola para poder colar os cílios postiço aí aqui tá saindo o pacote tá que vem com 12 unidades por 87 reais e dividindo a unidade vai ficar 7 e 25 no atacado ou então se for no varejo uma caneta dessas por 9 chegaram vários produtos novidades aqui da da pop olha essa paleta se chama no grau muito fofinha né então tem essa com tons mais quentes avermelhados rosas tá vendo bem bonitinha e essa outra com tons mais frios tem aqui azul lilás tem também um verdinho e aí tá saindo box todos 192 reais a unidade vai ficar 1593 no atacado tá ou então se for no varejo por 21 cada em esse corretivo líquido que também é novo se chama cover me achei embalagem coisa mais fofinha tá falando que tem ácido hialurônico chá verde toque seco é vegano e ainda tem vitamina e o box todo tá saindo por 237 a unidade vai ficar 7 40 ou então no varejo por 10 reais cada essa paleta é muito fofinha né na real é um quinteto gente olha o que acabou de chegar também achei sensacional é um kit para sobrancelhas definidas vem com molde vem aqui também as sombras aí tem um lápis ea máscara transparente né para a gente poder aplicar tá saindo no atacado 12 reais ou então no varejo 14 bonitinho tá saindo também esse kit aqui de contorno se chama escute and define ó vem com duas tonalidades em cada box tá vendo a embalagem é toda holográfica chiquérrima tá saindo box todo 176 a unidade no atacado vai ficar 1450 então no varejo 19 doido dá para usar essas bases que elas são assim ó em tá vendo tá vendo parece que tem uma power cobertura né e as gringas usam muito nesse modelinho viu aí tá saindo box todo 285 reais a unidade vai ficar 890 no atacado ou então 12 no varejo e aqui para cima tem até o blush dessa mesma versão eu amei gente pelo amor de deus daqui a vida eu amo blush assim ó tá vendo no estilo meio bounce meio creme sensacional tá saindo box todo 288 unidade 9 no atacado então 12 no varejo olha que bonitinho que acabou de chegar aqui da jasmine gente se chama face sculpting e aí ele vem assim dividido em dois são dois em um muito legal né no caso é de contorno aí tá saindo 188 box todo vem com três versões vai ficar 7 a unidade no atacado dividindo ou então 9 no varejo também um preço muito bom ele é fininho compacto sabe eu amei para levar na necessaire aí do lado tem os iluminadores gente esse aqui ó é tudo para mim ele brilha nível master é super macio eu queria que vocês conseguissem passar o dedinho para poder ver de verdade muito bom aí tá saindo deixa eu ver acredito que pelo mesmo valor é isso mesmo outra opção também de paleta de contorno da jasmine são essas daqui tá vendo elas são maiores mas muito bonitinhas né e aí tá saindo a paleta por 267 reais o box todo vai ficar 11 reais e 10 centavos a unidade no atacado ou então 15 no varejo meu deus eu amei essa se chama graciosa olha que bonitinha gente eu adorei que ela é toda colorida diferentona assim a paleta em si aqui né e aí os tons já são mais neutros tem muita cor usável inclusive esse é o super usaria também como blush acredita aí tá saindo deixa eu ver o box todo 210 vai ficar 875 a unidade no atacado ou então 11 no varejo essa também não tinha visto ainda gente acabou de chegar olha que fofa se chama tropical team ela vem aqui com sombras tá vendo essas daqui aí do outro lado tem até glitter prensado e no meio tem blush curtir bem prática tá saindo 207 reais box todo né vai ficar 8,63 a unidade no atacado ou então 11 no varejo mini paletinhas super fofas essas daqui são neons tá vendo então é um quarteto gente eu amei esse cor de rosa socorro vem rosa roxa e laranja tudo para mim tá saindo box todo 320 a unidade 666 no atacado ou então 8 no varejo é por isso que tá acabando gente que é o preço tá muito bom né aí aqui do lado tem também óleo as idade off só que ele é dividido em tratamento dia e noite achei top das galáxias prático isso também né que a gente não tem que pensar muito comprar linha completo e pronto tá saindo olha 107 box vai ficar 6 e 68 a unidade no atacado ou então 8 no varejo ainda não acabou tem o creme esfoliante também dessa mesma linha que tá saindo 86 box vai ficar 716 no atacado então 9 no varejo e tem também esse produtinho que eu achei top das galáxias secativo de acne eficácia isso é comprovada seca espinhas é tá falando que nasce menos também novas e menos inflamação curti tá saindo 88 o box todo vai ficar 716 a unidade no atacado ou então 8 reais no varejo tem pó HD também protect como assim gente protect ele tem fator de proteção solar que da hora nossa achei diferente tem várias cores né acho que são quatro no total e aí o box todo tá saindo 180 a unidade vai ficar 750 no atacado ou então 10 no varejo e essa para a sobrancelha também tá uma gracinha se chama tô online tá vendo ela é toda holográfica perfeita vem até com uma pastinha aqui embaixo tá saindo box por 173 a unidade vai ficar 721 atacado ou então por 9 no varejo para 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 aproveita e me acompanha também no instagram que é a roba gabileal blog eu sempre mostrando as últimas novidades temos diversos cupons de desconto aqui no centro de são paulo e prêmios para as migas mais engajadas estão sempre curtindo comentando interagindo muito por lá tá não esquece de acompanhar também a have makeup no insta porque eles estão sempre atualizando vocês com as últimas novidades então corre lá chegou muita novidade também da marca miss rosé eu sempre falo para vocês ó que aqui é o melhor lugar para vocês encontrarem miss rosé né porque chega tudo muito rápido inclusive essa linha aqui se chama glow up é uma paleta de blushes né vem com três unidades no kit aí tá saindo 153 reais a unidade vai ficar 9,56 no atacado tem também pop color que é delineador colorido aí tem branco azul verde água amarelo lilás e também o cor de rosa lindíssimas né as embalagens aí tá saindo por 179 reais o box todo vai ficar 7,45 a unidade no atacado ou então 10 no varejo bruma glow essa daqui é para o rosto e para o corpo já gostei tá saindo box por 91 vai ficar 6 reais e 6 centavos gente eu tô chocada 6 reais e 6 centavos só no atacado a unidade dividindo ou então 8 reais no varejo por favor o que que é isso a própria perfeição brilho labial enrolou e aí o legal é que ele tem depantenol então super hidrata na metade aqui do box vocês vão ver que é sem glitter é só o brilhinho labial mesmo convencional e na outra metade do box tem assim ó lotado de glitter que eu também amei perfeito tá saindo box todo por 194 a unidade vai ficar 4 reais e 4 centavos no atacado dividindo ou então 6 no varejo nossa gente não tinha visto ainda que coisa mais linda essa embalagem olha o tamanhão também gente do céu tem produto pra caramba aqui viu e tá falando que é vegano efeito mate BB cream tá saindo 290 não 285 reais o box vai ficar 11 reais a unidade no atacado ou então 15 no varejo aí chegou também essa base líquida veludo também achei uma gracinha essa embalagem bem fofa não sei porque mas me lembrou meio que o ursinho pu eu acho que é por causa do melzinho em cima deve ser tá saindo box todo por 204 reais a unidade vai ficar 850 no atacado ou então dividindo no varejo a 11 que eu gostei que essa compacta fica muito top das galáxias para levar dentro da bolsa na necessaire chegou também o glow passion heavenly nossa que chique esse nome tipo assim ai meu deus como é que eu vou explicar brilho da paixão do dos céus vai traduzindo um meio que mais fácil de vocês entenderem gente coisa mais linda olha o tanto que brilha de verdade super macio também e realmente dos deuses dos céus tá saindo por 187 reais a unidade vai ficar por 779 no atacado ou então 10 reais no varejo olha o tanto de novidades mas que acabou de chegar aqui da max love gente meu deus céu pelo amor de deus olha isso é max love não acaba mais de verdade tem muita opção para vocês até ali o final ó só de max love até aqui gente se vocês estão procurando produtos da marca comprem aqui porque de verdade tem muita coisa então chegou essa base líquida que ela tá falando que a max cobertura já fiquei super curiosa para testar ainda tá falando que é mega resistente a água oil free tem ácido hialurônico rosa mosqueta manteiga de karité e também um acabamento mate tá saindo óleo box todo por 263 reais a unidade vai ficar 730 no atacado dividindo ou então 9 reais no varejo olha que chegou reposição gente esse é o black rain black rain é aquele batom que ele é preto mas quando você aplica nos lábios ele fica cor de rosinha ele vai reagindo com o ph da tua pele isso daqui é sucesso de vendas tá saindo 200 reais o box todo vai ficar 6 e 25 a unidade no atacado ou então 8 no varejo chegou também batom líquido 24 horas olha isso várias tonalidades né tem uns puxando para o vermelho mas muitos outros tá para vocês escolher o box todo 297 vai ficar 6 e 18 a unidade no atacado ou então 8 no varejo chegaram algumas novidades aqui também da marca fans olha só eu já tinha mostrado para vocês acredito aqui na heavy makeup esse produto de efeito teia né que é um sabonete facial de romã muito cheiroso ele tá saindo olha por 8 reais no atacado então 10 no varejo só que agora chegou esse ser um que tem a mesma embalagem parecidinha que eu achei uma graça de verdade dá vontade de colecionar esses produtos deixar em cima da penteadeira aí ele tá falando que é um ser um híbrido energia do mineral de ver então hein fiquei curiosa para testar tá saindo deixa eu ver por 9 no atacado ou então 11 varejo e aí como se não bastasse temos mais um produto com essa embalagem que se chama a gel ou seja para a área dos olhos né ele é de pérolas negras olha tanto que brilha tá saindo pelo mesmo valor do sério chegou também esse aqua be face que embalagem chique é de vidrinho e ele é meio assim como posso dizer a reforma um degradê né de rosa para o azul aí tá saindo por 90 reais o box todo vai ficar 7 50 a unidade no atacado ou então 9 reais no varejo achei bem fofinho também esse blush iluminador tá vendo que ele é um dois em um dividido aqui no meio se chama elizabeth aí ele já tá saindo por 120 box todo 5 reais a unidade no atacado ou então 8 no varejo miga para tudo e deixa eu te contar uma super novidade tem alguns produtos selecionados aqui na heavy make up que estão com até 70 por cento de desconto pelo amor de deus você tá pensando em abrir o seu negócio próprio é a oportunidade corre para cá vou mostrar alguns deles para vocês e aí o pessoal de vendas vai comunicar tá de quanto que tá saindo cada um deles mas gente até 70 por cento de desconto assim surreal para vocês terem noção essas paletinhas aqui da minha make olha elas não sairiam por 204 box 17 atacado ou então 20 varejo né agora vai ficar por 5 gente pelo amor de deus 5 reais no atacado ou então 10 reais no varejo comprem depois não vai ter mais viu olha só essa paletinha também ela é de glitter prensado vem com 6 tonalidades e aí ela vai sair de 15 25 no atacado por 5 no atacado e no varejo que seria 17 vai ficar por 10 pelo amor de deus eu tô assim chocada e aí ela vai ficar de 15 25 no atacado por 5 no atacado e no varejo ela seria 18 vai ficar por 10 e então é isso espero demais que vocês tenham gostado de hoje tenham gostado de conferir todas essas novidades que chegaram aqui na heavy makeup e também descontos né tá super compensando comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito que eu vou adorar saber e todas as informações estão aqui também pra vocês espero no próximo mil beijos tchau tchau 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri